Esse homem tem múltiplas personalidades, ele não tem uma personalidade só. Inclusive, essa ex que ele procurou em novembro, ela sabe disso. Eu li postagem dela falando sobre isso. Acho que ela ficou mais tempo com ele, talvez, não sei. Mas, assim, ele realmente tem múltiplas personalidades. Eu já tinha sentido isso, assim, só de observando. No dia mesmo que ele esteve aqui, naqueles dias, ele teve. Ele mudou, assim, de identidade. Olha, eu nunca senti, assim, que a vida podia ser tão dolorida, sabe? Dolorida, assim, no sentido de que você não tem pra onde ir. Você não tem como escapar da tua dor, sabe? Porque, vejam bem, eu estava emparedada, né? Era isso que eu sempre falava. Porque quando ele planta aquele sentimento em você, porque ele planta esse sentimento, muito bem plantado, tá? E aí, quando você começa a viver esse sentimento, vai ter qualquer pessoa nesse mundo que já tenha tido um sentimento dentro do coração. Entende o que eu tô falando? Não precisa ficar explicando muito, né? Aí você começa a viver o sentimento e ele vai pá, ele ceifa isso, sabe? É isso que ele faz. E quando ele faz isso, ele empareda você, te coloca num caixão. Por que eu falo isso? Porque é como se todas as paredes onde você tá, elas viessem te esmagando, assim. Porque você fica ali e você não consegue escapar daquilo. Você não consegue escapar porque, na verdade, você implodiu pra dentro de você mesma. Sabe? Ele enterrou você viva dentro de você mesma. Ele plantou a morte dentro de você. Aquela morte, ela nasce dentro de você e ela vai matando tudo dentro de você. E você tá ali, você tá vivo ao mesmo tempo. É como se ele fizesse você ter aquela doença esclerosa lateral amiotrófica por dentro da tua alma, assim. Que não chega a ser uma depressão. Porque a depressão é um câncer da alma. Eu já sofri muito da depressão. Eu posso falar sobre ela. É uma depressão grave mesmo. Ela é um câncer da alma. Ela vai comendo a tua alma por dentro. E é por isso que é tão cruel quando as pessoas não entendem o que é depressão. Quando elas dizem pra pessoa que tá deprimida, saia dessa, isso é preguiça, você não tem o que fazer. Sabe essas coisas? A depressão não existe. A gente tem a coisa mais cruel. É como se você estivesse olhando pra uma pessoa que tá com câncer e saindo tudo pra fora, aquele tumor, e você dissesse, ah, isso aí não existe. Sabe? É a mesma coisa. Mas o que ele faz é uma coisa ainda pior que a depressão, sabe? Esse emparedamento. Essa coisa, essa morte que ele planta dentro de você, e que ela vai crescendo, e ela vai invadindo aquilo que tá vivo. Porque o amor, a paixão é uma coisa viva, muito viva, entende? E é aquela morte que ele implantou porque ele encerrou aquilo. De repente. Ele encerra de repente. Ele vai embora. Ele não olha pra trás. Ele não conversa. Ele não diz nada o que ele tá sentindo. Ele vai embora. Ele desaparece da tua vida. Ele vai pra outra pessoa. E lá ele começa tudo de volta e você ainda fica vendo aquilo. Você ainda fica sabendo que ele tá sendo feliz com outra pessoa, que ele nem pra ele, ó. Sabe? E você ser um psicopata, né? É claro que ser um psicopata. É lógico, né? E aí, eu descobri uma coisa pior ainda que isso. Que eu fui emparedada por duas pessoas. Vocês entendem o que aconteceu? Porque ela, a ex dele, era ela que abria os e-mails, não era ele, entenderam? Eu não tava conversando com ele sobre a minha dor, a minha paixão. Eu vou conversar com ela. Eu não sei se entender.